Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou dar início aqui com vocês com uma produção lindíssima. Essa produção aqui é simples, esse barbante vai sobrar, tá? Porém, vou agregar outras cores, tá? Então, por isso, como vai ser tipo um desafio aí pra mim, eu não vou trazer a peça inteira ou as peças inteiras. Mas, se você quiser fazer as peças até o ponto que eu vou fazer, eu vou deixar certinho as carreiras, o número de pontos, tudo certinho. E amanhã, eu vou trazer essa peça pronta, que se Deus quiser, vai dar certo. E, gente, é lançamento aqui no YouTube, lançamento aí. Acho que tem menos de um mês essa peça. Então, bora lá conferir o vídeo de hoje? Olá, meninas e meninos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika e, desde já, quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo e pedir pra você que tá assistindo aí todos os meus vídeos, gente. Tem muita gente assistindo os meus vídeos e não se inscrevem, gente. Por favor, se inscrevam aqui abaixo, ajuda muito o canal. Se inscrevam aí abaixo, ativem esse sininho aí no modo todos e deixa o joinha, gente. Deixar o joinha é muito importante, porque assim o YouTube vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. E o YouTube também vai entender que o vídeo é bom e vai recomendar o canal pra muito mais pessoas. Fazendo isso também, toda vez que tiver aí um vídeo bom de crochê, independente do canal que for, o YouTube vai recomendar pra você automaticamente. Assim, vocês vão conhecer muitos outros, assim, artesãs e artesões, né, que fazem trabalhos maravilhosos, tá? Gente, a produção de hoje é um desafio aqui, pra falar a verdade, nem eu sei se vai dar certo. Eu já olhei lá a videoaula, já olhei o vlog de produção, a peça é lindíssima, tá? Só que eu não sei se eu vou dar conta. Então, vamos ver se vai ficar aí conforme o esperado, tá? Gente, pra quem não conhece ainda o meu trabalho lá no Instagram e na minha página do Facebook, os links são os últimos aqui abaixo, tá? Então, eu deixo aqui as informações primeiras do vídeo. Deixo os contatos pra quem tem interesse de comprar os barbantes diretamente de fábrica, tá tudo aqui embaixo, quem quer comprar as etiquetas, também tá tudo aqui abaixo, é link, o WhatsApp, tudo certinho, vocês entram em contato. E os últimos links lá abaixo, é o link da minha loja na Shopee, tem poucos produtos ainda lá cadastrados, gente, mas nós já estamos tendo vendas lá. Com o pouquinho que eu cadastrei, já tá saindo produto lá, tô bem contente. Dois já foram entregues, então, ela é nova ainda. Mas, como eu disse nos outros vídeos, caso você tenha interesse em alguma peça minha que não esteja cadastrada lá na Shopee, é só me chamar que a gente conversa, tá? De repente, eu até tenho a peça aqui, eu faço ela bem rapidinho, ok? Entrando lá na loja na Shopee, né, que eu esqueci de falar nos últimos dois vídeos, vocês já têm cupom de desconto. E, gente, como eu disse, como eu tô cadastrando agora, o precinho, ó, tá excelente, tá? E muitos lugares aí tem frete grátis, então, compensa bastante. Dá uma olhadinha lá. E abaixo do link da loja da Shopee, tem o link da loja do Elo 7, gente. O Elo 7, eu já tô com alguns pedidos aí, então, o prazo de produção tá um pouquinho mais longo, tá? Porém, vocês podem me chamar que dá pra fazer, de repente, o que for aí em menos tempo, tá? Eu coloquei um prazo mais longo, caso surja aí uma peça bem demoradinha. Lá no Elo 7, eu tenho mais de 220 produtos cadastrados, tá? Tem as avaliações lá, graças a Deus, até hoje não tem nenhuma avaliação negativa. Então, dá uma olhadinha lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E os links da minha página lá no Facebook. Muita gente aqui do canal acompanha o meu Facebook pessoal, como eu já disse, eu coloco o crochê lá também, coloco a minha vida. Então, quem quer me conhecer mais um pouquinho, o meu Facebook pessoal de oito anos aí, acho que ele tá indo pra uns nove anos, tá? É só procurar a Erika Fernanda, que vocês já encontram, tá? E o meu Instagram de trabalho também. A minha página no Facebook, Instagram de trabalho, Shopee, Elo 7, Pinterest. Nossa, tô devendo muito lá no aplicativo Pinterest. Mas, enfim, gente, onde tá, graças a Deus, quando eu comecei a fazer crochê há quatro anos e pouquinho atrás, eu já abri a minha página no Facebook. Então, eu não tive aquela, vamos dizer assim, aquele probleminha, né? De ter nomes repetidos, graças a Deus. Então, como muitas crocheteiras aí voltaram a fazer crochê, ou iniciaram crochê, de dois anos pra cá, naquela época não tinha tanto. Então, eu consegui, graças a Deus, que o meu nome é igualzinho em todos os lugares, tá? Então, em todos os lugares, eu não precisei, é, graças a Deus, nem colocar ponto, nem arroba, nem nada. Então, meu nome tá igualzinho como tá aqui, escrito aqui no celular, Érica Fernanda Crochê Embarbante, ok? Em todos os lugares. A minha foto é a mesma, eu mantenho a mesma foto do YouTube, do Instagram, da página do Facebook, só o meu Facebook pessoal, que é outra foto, mas também condiz com a foto que tá no meu Instagram pessoal. Então, quando eu mudo uma foto ou um nome, mudo em todos os lugares. Mas, no caso aqui, o nome a gente não muda. Érica falou demais, falei, gente. Gente, essa daqui é uma encomenda, então, eu vou fazer aqui uma brincadeira com vocês, tá? É um pedidinho aí. É a primeira vez, gente, em quatro anos, que é o quarto dezembro que eu tô chegando agora, é a primeira vez que me pedem uma peça natalina, tá? Então, eu já dei aí a primeira dica. É uma... Não é uma peça, tá? São várias pecinhas. O tema é natalino, eu nunca fiz. Pela foto, eu me apaixonei. Também nunca fiz nenhum trabalho dessa artesã aqui. Então, vamos ver se o meu ponto vai ser do tamanho do ponto dela ou não, tá? Já adianto que, como eu não fiz ainda, eu não vou utilizar apenas o vermelho. Vou utilizar outras duas cores, tá? Então, aí, eu vou ver se eu vou conseguir, se eu vou me adaptar, se vai dar certo ou não. Vou utilizar aqui o tom vermelho. Eu já vi lá na... Tanto no vlog, como na videoaula, que a peça é econômica. Eu tenho que fazer, então, já vou acabar aí com o mistério. O que que eu tenho que fazer? Então, gente, ó. O que que eu tenho que fazer? O que que você tem que fazer, dona Érica? Olha só, gente. Então, seis etiquetinhas aqui acrílicas. Isso mesmo, gente. Eu vou fazer suplá. Então, os contatos, como eu disse, das etiquetas e dos barbantes estão aí abaixo. Eu vou fazer suplá, gente. E vai ser natalino. E a nossa brincadeira de hoje é... Prestem atenção até a parte que eu vou fazer em vermelho. Eu vou lá fazer e volto aqui, medindo e pesando junto com vocês. Porém, eu não vou terminar nesse vídeo aqui. Eu vou trazer a peça completa no vídeo de amanhã. E eu quero ver quem tá antenadinho aqui no YouTube. E vai adivinhar qual suplá é esse e de qual artesã, tá? Vou utilizar aqui, gente, a agulha número 3,5. Então, eu vou lá produzir e já volto aqui com o resultado até a parte antes de mudar de cor. E quero ver aí depois quem vai acertar. Voltando aqui, pessoal. E, gente, eu não acredito que eu fiquei até agora escutando a Érica falar... Pra ver essa peça simples, essas bases simples. Gente, pra quem não fez ainda esse suplá aqui... Vou dar uma dica aí pra ver quem adivinha de quem esse artesã. Esse suplá aqui, na data de hoje... Hoje é quinta-feira, tá? Ele está com 19 mil visualizações na videoaula dele. Hum, eu acho que eu dei uma dica aí importante demais. Agora, vocês vão saber qual suplá é esse. Olha só, gente. Então, o pedido são seis peças, tá? É pra decoração de Natal. Então, já vai utilizar aí. Não vai utilizar apenas na noite de Natal. A cliente, ela já vai utilizar na decoração. Olha só, gente. Eu não arrematei ainda. Eu vou arrematar no final da peça junto com a artesã. Gente, esse vermelho, ele é tão lindo e tão forte. Porém, aí, na imagem não tá aparecendo tanto. Então, esse suplá aqui, pra quem quer fazer, gente, essa base aqui... Eu já vou pesar e medir, pra vocês terem uma noção aí de quanto tá ficando. Porém, gente, essa base aqui, dá pra vocês colocarem aí qualquer bico nela, tá? Olha aí, desfocou um pouquinho, mas é um tom lindo. Dá aquele novelo lá, gente? Olha só. Então, eu guardei aqui. Dá aquele novelo. Olha só o tanto que ele ficou ainda. Então, tem um quilo, eu ainda vou utilizar vermelho nas peças. Eu vou pesar certinho, separado, quais vai ser as outras cores, quanto que eu vou utilizar de cada material. E, gente, quando eu postar isso daqui, eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque é lindo demais. Então, olha só. Eu tô aqui com as minhas seis bases prontas. E eu vou medir aqui, pra mostrar pra vocês, quanto que tá medindo. E pra quem tem interesse já de fazer essa base aqui, não vou falar ainda quem que é a videoaula. Não vou deixar, vou deixar no vídeo de amanhã. Então, não percam o vídeo de amanhã, que eu vou dar todos os detalhes e falar por quanto que eu vendi. Mas, se você já tá vendo aqui, ele não fica, como que eu vou dizer? Ele nem babada e nem fecha, entendeu? Segue certinho como na videoaula dela. Então, ele fica super reto essa base aqui. Como o barbante, gente, da crochete, que é meio grossinho, olha só. Então, ele dá uma estrutura. Na videoaula, esse suplá aqui no ponto dela, ele fica com 40 centímetros. Eu nunca, como eu disse, eu nunca fiz uma videoaula dessa artesã. Eu não sei aí se vai chegar a 40 centímetros ou não essa pecinha. Deixa eu ver, gente, que deu uma desfocada aqui. Bom, então, vamos lá. Eu já vou mostrar aqui as carreiras, vamos pesar já, pra mim, pegar o celular na mão, que ele tá querendo desfocar. Então, gente, deixa eu pesar aqui juntinho com vocês quanto que tá pesando. Ó, então, uma base, gente, ela está com 56 gramas. Vou pesar só mais uma, pra gente ter uma noção. E a outra também, 56 gramas. Então, aqui, as minhas seis bases, está com 340 gramas. 339, que eu me chamo a lança. Aí, 339 gramas. Então, por enquanto aqui, eu gastei 339 gramas. Pronto, gente, eu pausei aqui pra voltar a imagem do celular. Então, 340, né, vamos dizer aí. Por enquanto, eu gastei de vermelho nas seis peças. E, gente, por enquanto, ele está medindo aqui. E, vamos ver, por enquanto, aqui, ele está com 25 centímetros no meu ponto. Então, se realmente ele chegar a 40 centímetros, vamos ver aqui. Eu acho que no meu ponto não vai chegar a 40, porque ele teria que ter um bico desse tamanho. E eu acho que, realmente, o ponto dessa artesã é maior que o meu. Então, sei lá, né? Deixa eu pegar o celular na mão pra mostrar melhor o detalhe. E aqui, gente, estão eles. Olha só que lindo. Como eu tô com a luz aqui embaixo da mesa, ele acabou ficando um pouco mais claro. Então, bora lá. Pra vocês fazerem essa base aqui, gente, adaptando aqui qualquer bico, vai ficar muito bonito. Lembrando que a videoaula vai estar no vídeo de amanhã. Então, aqui, gente, inicia fazendo um círculo mágico, tá? Então, vocês vão fazer um círculo mágico e 12 pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, aqui tem 12 pontos altos separados por uma correntinha. Na segunda carreira, tem dois pontos altos separados por uma correntinha. Então, dois pontos altos no mesmo pontinho. E aí, vai subindo. Aqui, gente, nós vamos fazer até ter oito pontos altos. Então, faz aqui até ter oito carreiras e oito pontos altos em cada carreirinha. E aqui, uma carreira de pontos altos fechados. Olha só que lindo. Então, gente, por enquanto tá assim, tá? Peço desculpas aí que o vídeo não veio inteiro. Mas, como eu disse, é um desafio. E se der certo, gente, quem não conhece ainda essa peça, tem certeza que vai se apaixonar, tá? O vídeo de hoje foi esse. Não esqueçam que no vídeo de amanhã eu já vou trazer quais as outras duas cores que vão aqui. E vou trazer também o meu valor de venda, tá? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se chegaram até que não se inscreveram, peço, por favor, que se inscrevam e deixem o joinha. Fiquem todos com Deus. Um grande beijão e não percam o vídeo de amanhã com o resultado desse jogo lindo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri